Estamos aqui no coração de Praia Seca Centro de Praia Seca É isso aí galera Chegando aqui Na Lagoa de Praia Seca Praia Seca faz parte Do município de Saquarema Rio de Janeiro Eles fizeram aqui um Trabalho muito legal Aqui é a estação Onde o pessoal Aguarda pra poder Fazer a travessia De Praia Seca pra Araruama Um passeio de barco E Sai a cada 45 minutos A embarcação Aqui é o deck Olha que bacana Mostrar pra vocês aqui A extensão da Lagoa Bem calminho Pra lá também Bem calminho Bom pra trazer a família Criança Aqui é o deck Vou lançar aqui Mais um pouco Mostrar pra vocês Aqui tem uma contenção Onde o pessoal Faz o embarque Aqui A barca encosta Aqui no deck Pessoal desembarca Embarca Muito bem organizado Ó Ali tem os horários Vou mostrar pra vocês Horário de funcionamento Travessia de ferro Oito e meia da manhã Araruama Praia Seca Nove e quinze Praia Seca Araruama Dez horas Araruama Praia Seca Ou seja A cada 45 minutos Tem uma saída A bilheteria É lá em Araruama Então você compra O seu bilhete De lá pra cá Se eu não me engano É dez reais Por pessoa E aí na hora De você voltar De Praia Seca Praia Seca Pra Araruama Você paga lá Na hora do desembarque Tá Prefeitura de Araruama Aí em parceria Com a Prefeitura De Saquarema Então é isso Galera Um lugar muito legal Aí pra trazer A família Passear Lagoa bem calminha Hoje o dia Tá nublado Mais uma dica Quem quiser fazer Um passeio Na região dos lagos Praia Seca Lugar muito bacana Bom pra descansar Pra passear Bastante atração Vou fechar o vídeo Aqui galera Deixa o seu like Aí se você gostou Desse vídeo Se inscreva no canal Um abraço Tchau 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 Amém.